Oi pessoal, bem-vindos de volta. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou Angélica, sou terapeuta e hoje a gente vai conversar sobre a nossa ansiedade para alcançar os nossos objetivos e eu vou compartilhar com você também um exercício de escrita para te ajudar a avaliar o seu nível de ansiedade em relação aos seus objetivos e como você pode melhorar essa ansiedade fazendo uso desse exercício e também tomando alguns florais de bar que eu vou sugerir aqui nesse vídeo de hoje. Bom, quando a gente tem um objetivo de vida, uma meta de vida, é muito comum, obviamente, que nós queiramos alcançá-los, vivenciá-los, né? Fazer disso uma realidade em nossa vida. Porém, tem um empecilho aí que pode fazer com que a gente tome decisões que são equivocadas em relação a esse objetivo por pura ansiedade. A ansiedade seria esse empecilho, porque muitas vezes quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos avaliar, por exemplo, a figura completa em uma situação. Nós não conseguimos perceber se aquilo que está se apresentando para a gente em relação àquele objetivo, aquela meta de vida, aquele sonho, é realmente aquilo que nós precisamos naquele momento, porque estamos cegos pela ansiedade. A gente quer tanto encontrar, quer tanto vivenciar, quer tanto ter aquele objetivo, que a gente não consegue ver com clareza. Eu vou exemplificar para vocês, mais ou menos, como seria isso, com uma passagem da minha vida muito simples, muito bobinha até, mas que eu acho que dá para a gente entender. Vocês já viram aí, né, que eu uso brinco, né? Então, eu sempre coloco brinco antes de sair de casa, coloco brinco para gravar vídeos. E aí, eu tenho um problema, que é sempre deixar essa tarraxa cair. Eu não sei o que acontece, mas sempre cai da minha mão, cai no chão, né? E eu fico ali com um brinco que eu queria muito usar, né? Queria muito sair com aquele brinco, só que com a tarraxa perdida, porque eu abaixo para olhar no chão, coloco meu óculos, porque eu sou míope, né? Tenho dificuldade de enxergar ali de longe, e procuro essa tarraxa que eu ouvi bater no chão, eu escuto o barulhinho dela, mas procuro, procuro, procuro e não encontro, né? Eu olho em todos os cantos do meu quarto, procuro por essa tarraxinha e não encontro. E aí, quando eu decido retirar esse brinco, relaxar, deixar ele guardado e falar, eu vou com outro brinco, acontece de eu sair do quarto, voltar e do nada eu pisar em cima da tarraxa. Isso já aconteceu diversas vezes comigo. Ou seja, o que aconteceu aí? Quando eu desapeguei daquele brinco que eu queria muito, daquela ansiedade de usar aquele brinco, né? E aí eu perdi a tarraxa, quando eu desapeguei que eu não ia com ele, que estava tudo bem do jeito que estava, e fui com outro brinco, eu simplesmente pisei na tarraxa. De uma forma super fácil, eu achei. Quando eu fiquei procurando excessivamente por ela, eu não encontrei. E onde eu pisei, eu juro para vocês que era um lugar que eu olhei, mas eu não consegui enxergar, né? Então, o que eu trago de reflexão para a gente fazer? O brinco com a tarraxa é ali o nosso objetivo de vida, né? Aquilo que a gente quer muito alcançar, aquela meta, aquele sonho. E a gente está colocando toda a nossa força de criação naquela situação, né? E de repente, alguma coisa não sai como a gente esperava, que é a tarraxa que desprende do brinco. Só que aí a gente não consegue visualizar, a gente vai com ansiedade, e a gente não consegue sossegar o nosso coração. Por isso que a gente não encontra o que a gente procura, ou a gente encontra errado, porque a gente está com ansiedade, e é só quando a gente acalma o coração que as coisas se apresentam para a gente. Então, às vezes, você tem ali um objetivo de vida, o seu sonho de vida, e você está sempre ali em busca dele, com ansiedade, correndo atrás, e parece que você está sempre fazendo as escolhas erradas. Parece que está sempre dando errado. Parece que você está sempre fazendo algo que não condiz com aquilo que você quer. Você quer muito um carro, você vai em todas as agências de veículos, você pergunta para as pessoas, e você acaba pagando dinheiro para alguém que vende carro, sei lá, que não é verdade. Você transfere um dinheiro ali para uma pessoa porque vinha um carro muito barato, que era aquele carro do seu sonho, mas você não parou para pensar que aquele anúncio era estranho. Então, é como se você não tivesse dado tempo para o universo agir. Tem uma coisa muito importante na nossa vida, que é muito, às vezes, difícil a gente cultivar, que é a fé. A fé em Deus, a fé no universo, a fé em que você acredita. É a gente acalmar o nosso coração. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo os exames de saúde, e eu estava muito ansiosa pelo resultado. E aí a minha mãe falou para mim assim, você não tem fé? E aquilo para mim foi um balde de água fria, porque realmente eu estava agindo como uma pessoa sem fé, uma pessoa que não acredita no fluxo da vida, nos acontecimentos da vida, que quer controlar tudo, que quer que tudo saia da forma como deve ser. E isso é controle. A gente não está fazendo a nossa parte, a gente está manipulando a situação para que ela aconteça de acordo com o que a gente quer. Então, é a mesma coisa da atarracha e do brinco. Eu nunca vou encontrar se eu estiver olhando com ansiedade. Eu preciso relaxar e acalmar para eu chegar onde eu quero. Isso não significa que você vai parar de fazer as coisas relacionadas a esse objetivo, que você não vai tentar melhorar em você algo que você busca para alcançar esse objetivo. Não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa só acalmar o nosso olhar ansioso sobre as coisas da vida que nós queremos trazer para a gente. Então, por isso, eu elaborei para vocês hoje, além dessa reflexão, um exercício de escrita para você fazer, para você avaliar como que está essa questão da ansiedade e do controle na sua vida em relação aos seus objetivos. Porque lembra, se você estiver procurando com muita ansiedade, você não vai achar o que você quer. Ou você até vai achar, mas vai achar aquilo que é equivocado, aquilo que não tem a ver com você, aquilo que vai trazer mais dor e sofrimento ao invés de te deixar feliz, realizado ou realizada. Então, vamos fazer aqui agora o primeiro exercício. Você vai pegar, então, seu caderno de escrita, vai pegar a sua caneta e vai anotar essas questões que eu vou passar para você. Tá bom? Para você responder e se autoavaliar. A primeira questão é a seguinte. Eu estou abrindo mão dos meus valores em busca desse objetivo? Essa questão é importante para a gente avaliar se a gente está abrindo mão de ser quem nós somos em busca de alcançar aquilo que queremos. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma mulher e você está em busca de um relacionamento, vivenciar uma vida conjugal com alguém. Quando você está nessa busca, ou quando você conhece alguém, por exemplo, você abre mão dos seus valores? Você abre mão de quem você é? Do que você acredita? Para alcançar esse objetivo? Se você faz isso, significa que a sua busca está ansiosa. Ela não está calma e ela não está com fé. Entendeu? É uma coisa se você fosse um homem também. Você está abrindo mão dos seus valores na busca daquela pessoa, para conquistar aquela pessoa. Você está sendo diferente do que você é. Então, você está na busca com ansiedade. Tá? A segunda questão. Então, eu estou fazendo a minha parte confiando ou eu estou tentando manipular a situação para que ela aconteça como eu quero? Avalia nas situações que você está vivendo. O seu objetivo. Você tem manipulado as situações para que elas aconteçam como você quer? Você tem mentido? Você não tem sido sincero ou sincero com você e com os outros para que as coisas aconteçam conforme você quer? Então, você não está vivendo. Você não está aceitando. Você está controlando. Você está manipulando o seu objetivo. A terceira questão. Quantas horas do meu dia eu reservo para a conquista desse objetivo? Isso está normal? Isso está adequado? Ou isso está excessivo? Você está olhando para o seu objetivo de uma forma excessiva, gastando muitas horas do seu dia na busca por isso? Tudo que você vê relacionado a isso te causa uma ansiedade, uma dor no coração? Uma necessidade de resolver logo essa questão? Significa que isso está excessivo. está gastando a sua energia ao invés de te repor, de te encher de coisas boas, tá? Então, você ao invés de estar crescendo na busca por esse objetivo, você está se reduzindo quando você gasta muito tempo em relação a ele, tá? Principalmente se esse tempo não for de qualidade. Fora um tempo onde você está procurando por algo que você não está conseguindo achar com ansiedade, tá? A próxima questão, a quarta. A busca por esse objetivo tem me deixado mais ansioso e triste? Você vai avaliar aí o objetivo que você tem. Quando você está buscando por ele, como você está se sentindo? Isso está te causando ansiedade? Peso, angústia, tristeza? Ou não? Você está tranquilo, tranquila, está de bem com a vida, está trabalhando nisso com tranquilidade? Porque, por exemplo, eu tenho aqui um canal no YouTube, certo? Eu quero muito que esse canal cresça. Eu quero muito ter mais clientes para atender. Só que se eu fico com ansiedade, eu fico tentando fazer isso acontecer a base da ignorância, entre aspas, né? Tentando forçar, né? Que as coisas se movam para o lugar que eu quero. O que eu estou fazendo? Eu estou me deixando ansiosa. Eu vou ficar triste com os resultados. Porque eu vou tentar alcançar pessoas que não têm a ver com o que eu digo aqui. E aí, o que vai acontecer? Essas pessoas não vão estar alinhadas e vão vir xingar, falar coisas que não têm a ver com o canal, por exemplo. Por quê? Porque eu movimentei as peças de uma forma para trazer mais gente, mais gente que não é alinhada. Porque a ansiedade faz a gente correr atrás de algo que não está alinhado com quem a gente realmente é. Deu para entender? Isso vai causar tristeza, ansiedade, angústia, tá bom? A quinta e última questão. Eu consigo avaliar com clareza todas as possibilidades que se apresentam para mim referentes a esse objetivo. Então, quando chega para você uma possibilidade de realizar esse objetivo de vida que você tem, isso que você procura, você está avaliando com clareza essas possibilidades? Você está avaliando se isso se encaixa na sua vida? Se isso tem a ver com quem você é? Com quem você está aprendendo a ser de repente? Eu gosto muito de dar esse exemplo de relacionamento. Por quê? Porque é algo que eu atendo, é algo que eu vejo. Então, eu acho interessante trazer essa questão. Você está na busca por um relacionamento e aí aparecem possibilidades para você. Você está avaliando essas possibilidades? Se essa pessoa, ela se encaixaria na sua vida, na sua rotina? Ou você está se encaixando naquela pessoa, na vida dela, na rotina dela e está abrindo mão de quem você é na busca ansiosa por viver o seu objetivo que é o relacionamento? Você está se perdendo de si, né? Nessa busca ansiosa. Por quê? Porque você estava ansioso, ansiosa e olhou ali buscando a tarraxa da vida desesperadamente. Sem parar e sem ter fé no fluxo da vida, naquilo que se apresenta para você. Então, é só para a gente fazer uma reflexão sobre qualquer objetivo. Como eu disse para vocês, eu trago essa questão do relacionar-se, porque é uma questão que aparece muito nos meus atendimentos. Eu vejo acontecendo o tempo todo, né? Pessoas com valores diferentes se relacionando e depois, mais para frente, um querendo mudar o outro, um falando mal do outro e aí a coisa fica bem complicada. Então, o que era para ser algo legal, algo de crescimento, vira uma zona de guerra, de opiniões diferentes. Então, tudo isso é para a gente avaliar. Você respondeu essas questões, que conclusão você tirou sobre a sua ansiedade em relação aos seus objetivos de vida, tá? E o que eu quero trazer para você aqui como sugestão de florais. Todas as vezes que nós estamos ansiosos, que nós não estamos conseguindo enxergar as coisas com clareza, um floral que ajuda muito é o Impatience. O Impatience. Por quê? Porque esse floral vai dar para a gente paciência, clareza, calma para resolver algo, tá? Um outro floral interessante é o Agrimone, porque o Agrimone é um floral para trabalhar essa questão da ansiedade, tá? Então, você pode trabalhar com esses dois florais a princípio. E se você gostou desse vídeo, se você se conectou com a minha energia, se você quiser fazer uma sessão de terapia floral, quer saber como funciona o meu trabalho com os florais, com o tarô, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição e eu te convido a me conhecer um pouquinho mais e saber como funciona o meu trabalho. Bom, minha gratidão a você que assistiu esse vídeo até o final, não esquece de deixar o seu like aqui para mim e também se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.